Fala empreendedores, tranquilo? Vou dar três dicas de negócio para você ganhar dinheiro em casa investindo menos de 300 reais. Pessoal, assiste esse vídeo todo que no final eu vou falar a cereja do bolo. Você vai falar, Colosso, mas tem muita gente já fazendo isso. Não importa se a sua cidade é grande ou cidade pequena, vai dar certo e eu vou falar o diferencial que você vai sair na frente da sua concorrência toda com a dica que eu vou te dar no final desse vídeo. Claro, você tem que ter qualidade e perseverança. Mas antes vou me apresentar. Meu nome é Carlos, conhecido como DJ Colosso. Hoje eu tenho uma empresa na área do digital, sou formado em publicidade, estou fazendo especialização em marca digital e isso me possibilitou investir em várias outras áreas e algumas delas que eu vou falar aqui eu já tive e posso garantir. O lucro é muito bom e é fácil de vender, tá? Primeira dica que eu vou dar para vocês é vender roupa. Pessoal, vende muito, vende muito. Eu já tive a oportunidade de entrar em uma sociedade de uma confecção e posso garantir para vocês. Vende muito e você com menos de 300 reais você compra algumas roupas. Então, eu vou te dar a dica, você observar o que está usando mais, algumas coisas que roupas mais neutras, cores escuras, você consegue vender mais. No início não compra muita estampa, porque as pessoas às vezes têm mais dificuldade de sair essas roupas com mais estampa. Mas como eu falei, presta atenção, cada região tem uma forma de se vestir, então presta atenção nisso aí. Com os seus amigos, quando eu entrei na confecção, vendia muita bata, a gente fazia bata e é um negócio que as pessoas ficam sabendo que você está trabalhando e começa a vir cada vez mais pessoas te procurando e falando que mês que vem vai querer. E uma dica também é como você começa com pouco investimento, você tem poucas opções de roupa. Quando a pessoa procurar, você sempre fala, ó, está para chegar para mim, eu já pedi porque a minha acabou. Aí você vai lá e consegue fazer essa encomenda e vender para aquelas pessoas, que a pessoa espera. Porque normalmente a pessoa trabalha também, não tem como ir na loja, não tem tempo, então é muito prático comprar uma roupa na mão de um vendedor que pode ir na casa, pode marcar a hora que vai ou você levar até a casa da pessoa. Então, assim, é um ótimo negócio vender roupa, tá? Você vende três vezes mais caro do que você comprou e você consegue fidelizar o seu público, você fazendo um bom trabalho. Claro que aí você vai procurar um material bom também para vender em conta, mas hoje com a internet, então, facilitou muito esse tipo de venda e você vai conseguir vender roupa. É a primeira dica. A segunda dica, vários amigos meus estão fazendo isso, estão ganhando dinheiro e começa com pouco investimento, menos de 300 reais você consegue fazer também. É você vender espetinho, o churrasquinho, o famoso churrasquinho. Pessoal, você vai comprar. O segredo do churrasquinho, você também consegue ganhar três vezes em cima do valor que você investe. O segredo é você pegar no começo e conseguir temperar a carne. Depois que você consegue temperar a carne, tenho vários amigos que estão fazendo e o relato é sempre o mesmo. Depois que você entendeu como você vai temperar a carne, então você faz um teste primeiro com a sua família, com você, vê se fica legal e começa a vender. Dependendo do ponto, independente da cidade, com muito ou com poucos habitantes, você consegue vender todo mundo, às vezes saindo do serviço e não atrapalha também o seu serviço. Se você tiver um serviço principal, você pode começar a vender o seu churrasquinho 6, 7 horas da noite, que é a hora que o pessoal mais vai consumir. Então você vai trabalhar ali, tirando o preparo, com o preparo, umas 4, 5 horas por dia e vai conseguir vender em média de 100 a 150 churrasquinho, dependendo do seu ponto. Então você vai tirar uma boa renda com a venda de churrasquinho. E como vender roupa, o churrasquinho também você pode divulgar nas suas redes sociais, ir falando para os seus amigos. E assim, qualquer um que passa, compra, porque é um preço acessível. Às vezes está saindo do trabalho, está com fome, ou está indo para a faculdade, está indo para a escola e não deu tempo de fazer um lanche e vai comer o seu churrasquinho. Você pode ter certeza disso aí. Como eu falei da roupa, é procurar um bom material, uma boa carne para você fazer e entregar um bom tempero com qualidade, que isso aí você vai ganhar dinheiro, você pode ter certeza. O terceiro negócio também, acompanhei de perto, tive uma parceria também com isso, com um amigo meu que trabalhava comigo na rádio, que é o Hambúrguer Hoje por Delivery. Pessoal, você vende muito, você consegue divulgar, tem aí vários marketplace, a gente já vende isso aí, você pode vender pelo próprio aplicativo, que já tem a divulgação, já faz. Você pode vender aí também pelas suas redes sociais, que vende bastante. E a dica para você que está iniciando é vender na sua casa, comece a fazer na sua casa, com a panela que você tiver, comece a fazer, busca qualidade também, que você vai escalar muito isso aí, você vai vender e o lucro é muito bacana. Você não precisa de vender muito para tirar um lucro, mas a dica para você que está iniciando é o quê? Vender churrasquinho, vender hambúrguer no delivery. A dica é você ter um tipo só, começar com um tipo só, por quê? Quanto mais variedades você tiver, mais ingredientes diferentes você vai ter. Então procura começar com um tipo só de hambúrguer para você vender e vender por aplicativo na sua casa. Ou por encomenda, pelas suas redes sociais, seu WhatsApp, você mandar, vende muito. Fiz aqui em sociedade, como eu falei, com um amigo meu que trabalhava na rádio comigo, a gente fazia hambúrguer gourmet e vendia bastante, tá pessoal? Um negócio que vale muito a pena. Você não precisa de muito investimento, como eu falei, menos de 300 reais e você tem as suas redes sociais para ajudar. Aí como eu falei que agora vem a cereja do bolo, muita gente falando, Ah, Carlos, mas na minha rua já tem churrasquinho, não importa, dá para todo mundo. Já tem gente vendendo roupa, já tem gente fazendo delivery de hambúrguer. Como que eu vou me destacar no meio dessas pessoas? Pessoal, é claro que primeiro tem que ter qualidade, mas o primeiro que vende é o quê? Quando a gente olha na vitrine, a gente olha aquela imagem, né? Quando a gente olha aquela foto, dá vontade de comer, dá vontade de consumir, dá vontade de vestir aquela roupa. A gente vê alguém vestindo aquela roupa, como que cai bem, como que fica legal. Não é isso? Então é a divulgação. E como você consegue sair na frente de todo mundo com a divulgação? Pessoal, nós trabalhamos aqui com rádio web, rádio pela internet, e é o que nos dá o diferencial na venda de todos os nossos produtos. Porque quando você consegue cativar ali a audiência, você constrói aquela audiência, você consegue divulgar o seu negócio, você imagina você tendo uma rádio, você mandando alô para a pessoa, você falando dos seus clientes e falando da sua roupa. Vissa-se bem aqui com a gente, não sei o que lá, moda. Você pode colocar um nome na sua, mesmo você vendendo como ambulante, você pode colocar um nome na sua loja, com uma loja virtual. Pessoal, no nosso site tem loja virtual grátis, tem site grátis, você pode ir lá e criar também. Depois eu vou deixar o endereço aqui na descrição para vocês. Então assim, pessoal, você sai na frente como? Sendo diferente, tendo mais divulgação e muito barato. Imagina você tendo uma rádio e deixando ligado ali no seu churrasquinho, você podendo mandar alô para os seus clientes e você tocar a música. Veja que isso aí já é provado que a música, o som faz você vender mais na sua loja. Imagina você lá com o seu churrasquinho ligado com a música tocando que o público, o seu alvo gosta de ouvir, curte ouvir, fica lá ouvindo a sua rádio, fica resenhando e vai consumindo cada vez mais. Quanto mais você conseguir segurar a pessoa ali resenhando o seu negócio, mais você vai conseguir vender. E a mesma coisa do seu hambúrguer, delivery, você ainda pode estar fazendo entrega e pode estar no ar, pode estar com a sua rádio tocando, mandando alô para as pessoas, agradecendo. Isso é um grande diferencial, pessoal. Podem ter certeza que o nosso grande diferencial aqui de tudo que a gente vende são as nossas rádios e as nossas audiências. Quando a gente conquista ainda mais cidade no seu bairro, um negócio próximo, você poder falar para aquelas pessoas, você vai conseguir ter muito mais sucesso. Pessoal, essa é a dica, espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida, é só me perguntar que eu posso falar sobre qualquer um desses negócios que eu já fiz, eu tenho propriedade para falar e eu sei como inicia o negócio, onde investir, qual material comprar para iniciar e outros negócios também, tá bom? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu nos abençoe muito e que você possa prosperar no seu negócio. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.